Bem-vindos de volta. Vamos jogar Sleeping Dogs. Vamos seguir com a história com a missão Buried Alive, que é por aqui. Peguei um táxi. Ué, você não sobe aqui? Sobe. Então, vamos lá. É por aqui. Você teve muito nervo depois do chão que o Pedro pegou no funeral. O que? Ele te envia para terminar o trabalho? Pedro não sabe que eu estou aqui, certo? Eu estou completamente violando o protocolo. Veja, eu nunca queria você para esse trabalho. Por causa do que o Dog Eyes fez para sua irmã e como você lidou em San Francisco. Mas você fez melhor do que ninguém poderia ter esperado. Você só pode imaginar a pressão que você deve ter. Não se preocupe agora, Raymond. Você entrou com o Pedro. Ele te cortou. E essa é a sua última chance de vir aqui. O que? O que ele vai fazer? Arrestar eu? Callar eu um policiais? Não sei o que ele vai fazer. 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 Espera. Vem comigo agora. Você é um bom homem. É, você vai ficar para depois. Pegaram o Jack. Vamos ter que salvá-lo, então. Venha para Aberdeen Dry Dock. Venha sozinho e desarmado. Ok. O jogo está me dando uma coordenada aqui, mas... Eu acho melhor ir por aqui. Cortar uns caminhos. Não é ilegal pisar no jardim, né? Então a gente pode fazer isso. Beleza. Sai da frente, galera. O legal é bater nas mulheres que tem bolsa, que elas deixam cair a bolsa. Você pode roubar. Se quiser. Mas não sou ladrãozinho de bolsa. Mas... Divertido fazer isso. Descobre! Vá! Vem cá! Onde está aqui? Não sei, Neos Heroes. Procure qualquer coisa e seu amigo morre. Não, 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 não. Não está marcando nada. Isso aí é outra coisa. Isso é outra coisa. É outra missão. O que eu tenho que fazer? Não tem aqui um botão de conversar. Não, go down. Descer as escadas, é isso mesmo. Pensei que era outra missão essa aí. Porque, olha, estou deixando um rastro para trás. No mini-mapa. Eu pensei, pô... Falhei em pular o obstáculo. Pode vir. Peguei você. Tchau. Eu ia dar um contra-ataque no cara. Au. Ah, maluco. Querendo dar voador em mim. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Só não tem pra esse que está errado. Entra a cara de você. Não vá se preocupar disso. Eu estou fazendo o contra-ataque. Pensei por... Contra-ataque! As coisas ficam mais fáceis. Beleza. Ah, perseguição. Ah, não é perseguição não. O chefe agora. O cara me acertou. É só ficar dando uns combinhos aqui. Ah, dá pra pegar? Então toma. Ah, vai levantar não. Toma. Isso. Enche de paulada e você já era. Onde está Jackie? Agarrar esse cara... Eu não queria estar na sua pele Onde está Jackie? Eu não sei! Eu não sei o que eles fizeram com ele! O que você quer dizer que não sei? Eu estava apenas para te matar. Eu não sei nada sobre o outro cara. Quem isso? D.Y. H&K. Como eu chegar a ele? Eu não sei. Eu só falo com ele por telefone. Me diga e eu posso deixar você viver, você estúpido. Eu só falo com ele no meu telefone. Aqui, pegue! Não vi nada. Talvez não tenha nada. Espera aí, mais gente para... Derrubar? Mais gente! Esses caras estão fugindo. As ervas de vocês... Explodiu. Bom... Ahn... Espera. Eu preciso... Vamos ver... Ahn... Vamos ver... ... ... ... ... ... Certo. ... Eu acho que é aqui. Então, você pode matar ele ou não? Não esqueça de gastar meu tempo. Espero que você não esteja com medo dos gostos. Beleza. E ele está pertinho. Então, vamos dar uma dura nesse cara aí. Aliás, espero que o jogo não trave. Porque eu deveria salvar entre um vídeo e outro. Mas eu sempre esqueço. Talvez que travou o jogo e eu tive que regravar. E tive a sorte de ser o primeiro vídeo. Era mais fácil. O que eu tenho que fazer? Toma. Tchau. Só perseguir ou preciso derrubar o cara? Sai da frente, meu. Esse pessoal que fica atrapalhando. Complicado, hein. Olha esses caras, meu. Vocês não servem pra nada, hein. Sai da frente, pô. Isso aqui é via expressa. Então, vai expressamente. Vai rápido. Tudo. É, ó. Me dei mal. Vamos lá. Eu não posso deixar o cara escapar. Tá, mas eu não preciso derrubá-lo. Machuquei alguém. Agora eu matei. Vamos ver se eu... Ah! Bom, eu acho que eu já recuperei o... Porque não tá tendo mais... Ah... A contagem de tempo. Ah, ele tá lá na frente. Beleza. Esqueça os capangas. Esses capangas aí não servem pra nada. O que importa... É perseguir esse cara. Não. Não. Não colhida frontalmente com uma árvore. Ou com um poste. Porque senão a coisa pode... Ficar muito feia. É só ficar perseguindo o cara. Pera. Ah... Droga. Diabos. Cadê o filho da mãe? Ah, eu não acredito nisso. Ok. Acabou dando certo. Agora você tem que perseguir ele a pé. Ah... Droga. Eu pensei que ele tinha pego uma escada. Enfim. Eu não sou bom em... Perseguições. Mas... Tamo na cola. Beleza. Ah... Tem uma mala ali. Mas essas malas... Aparecem nas piores horas possíveis, né? Sempre que eu tô em uma missão. Não sei se essa é a intenção. Talvez inclusive seja. Ah... Pô, cara. Só foge, hein, meu. Fica em luta que nem... Ah, não, Wei. Que que você tá fazendo, cara? Eu não mandei você fazer isso. Bom, pegamos, cara. Vamos matar esse atalho. Vamos lá, vocês bachos. Oh, oh. Aqui temos um pessoal da pesada, hein? Ah... 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 Faca, 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 faca! Toma! Ah... Ah... Droga! Ele veio... A paulada. Ah... Ah... Falhou... Porcaria do counter. Counter. Faca... Toma! Vou pegar esse gordinho aqui, que ele é chato. Então você já era. Te peguei na faca. Agora eu quero a sua faca. Você poderia dá-la pra mim? Me dá. Vai. Larga essa faca. Aliás, é esse cara que eu tenho que derrotar, não é não? Como assim, se eu deixar Jack? Eu não estou deixando Jack. Pera aí, o que é aquilo? A bolsa. Eu pensei que era uma arma. Eu não posso levar, mas... O cara... E você só fica defendendo? Então, vou fazer o seguinte... Com você. Toma! Pronto! Não fique só se defendendo. Toma um counter. E você já era. Counter. 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 E ainda... Não. Eu pensei que ia conseguir dar umas... Uma super paulada, mas... O cara tá... O cara caiu. Ah, sim. Você não podia derrotar esse cara antes. De derrotar... Todo o resto da galera. Ah! 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 Uma péssima ideia enfrentar o chefe. Ah! Ah! Pronto! Counter você! Não! Errei o counter. Ah! Não. Ah! Não. Ah! 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 Salty, esse é o caminho. Eu preciso de um barco e de uma arma. Você pode me encontrar na cidade de Kennedy, em Salty? Faça uma arma grande, ok? Eu não quero ficar por aí. Então eu posso me livrar dessa faca. Então vamos lá. Gostaria de pegar um táxi. Facilitarei as coisas. Eu não quero sair por aí dirigindo. Eu não sou bom em dirigir. Mas o principal de tudo... Sai da frente, meu! Quero comer também, pô! Carvin. Oh, você gostou dessa? Eu sei. Enfim. Aquilo lá é um táxi. Ele não vai me dar uma carona. Então táxi. Se não vai por bem, vai por mal. Vai por mal. Me dá esse carro aí. Se você não quer me servir, vou ter que roubar o seu carro. Uh! Beleza. Urgh! Mas é longe toda vida, hein? Tá louco. Ainda bem que não tem... limite de tempo. Uh! Pua estreita. Para de balançar na minha frente, meu. Sai da pista logo! Pessoal espaçoso, não é? Pensa que é a rua inteira dele, né? Pô, já chegamos. Perfeito. E não fui eu que brequei. O jogo brecou sozinho. Bom, vamos pegar um atalho aqui. Certo. Quer viajar em convenção? Obrigado, mas isso é pessoal. едda do barco, seu idiota. Eu sempre tenho impulso de apertar o botão direito para... Preparar a arma. Também, cara. O que que eu vou fazer? Ah! E aí... Faça-me! O2, corre! Acho que deu certo Opa, queima a roupa, hein Então você já era Ih, tem uma polícia Tchau Tem mais inimigo Opa, você não morreu ainda? Tá muito longe Bom, da polícia eu escapei Mas também tô longe dos caras Cadê ele? Opa, passei por um inimigo Ah Ele pra Magazine Island, beleza Então vamos, Hector Se o pessoal aparecer Olha o chumbo neles Mas eu não tenho muita munição, hein O cara prometeu que ia me dar bastante munição Não é bem assim, né Mas enfim Os inimigos ficaram pra trás E chegamos na ilha Beleza Jacky, 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 porra Oh, f***, f***, cara Era só eu resgatar o cara Calma, meu Você tá o que agora? Para, meu Cavaleiro Cavaleiro chegou Cavaleiro chegou Eu pensei que eu ia morrer como um animal, mano F***, como um cachorro ou algo C'mon, brother Você tá bem Eu tenho a sua volta F*** 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 Como eles te trouxeram? Mano, foi o Big Smile Lee Mano, esses caras pegaram-me no f*** Funeral Me despeçaram Me despeçaram no 18k, mano Mano, o YouTube nunca fez um ambush Big Smile Lee F*** 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 Opa Bati alguém Bom Mas ele tá em casa, cara Tá em casa Missão cumprida São mais duas missões Pro fim do jogo F*** 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 Isso, saia dessa vida criminosa F*** 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 Perfeito. Bom, então isso aqui foi mais uma missão do jogo. No próximo vídeo vamos para a cama. Ok, em off eu vou para a cama então. Certo, vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.